E o mercado pago voltou a atacar novamente nas reduções de limite galera, então fique ligado comigo nesse vídeo que vou compartilhar com vocês a notificação que os clientes estão recebendo a respeito dessa redução e no final vou deixar algumas dicas que podem te ajudar a fugir dessa redução de limite, tá bom? Mas antes, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ativa o sino para não perder as próximas novidades que são postadas toda semana. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar conosco de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. E agora sem enrolação, vem comigo! Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje irei falar a respeito do mercado pago que voltou a atacar novamente a respeito de reduções no limite do cartão de crédito, ok galera? Então fica comigo que vou compartilhar com vocês a notificação que o mercado pago está enviando para os clientes que estão recebendo redução de limite. Então já deixe seu like e confira na tela a notificação. Infelizmente, o contexto mundial está incerto e devido a este momento, nossa prioridade é proteger a saúde financeira dos nossos usuários para que juntos possamos atravessar este momento tão complexo. Assim como outros bancos e contas digitais, podemos fazer mudanças nos limites de compras de alguns usuários. Se este for o seu caso, o limite de compra do seu cartão de crédito mercado pago pode ser alterado. Se acontecer esta situação, pode ser revertida? Se isso aconteceu com você, não se preocupe, pois avisaremos com frequência seu limite disponível e temos confiança que a situação vai se estabelecer e que isso nos permitirá oferecer produtos melhores para você e para milhões de usuários. Enquanto isso, incentivamos que você continue usando o seu cartão de crédito mercado pago e mantendo seus gastos em dia, para que no futuro possa recuperar e melhorar o limite do seu cartão de crédito. Não é necessário que entre em contato conosco, já que avaliamos automaticamente nossa capacidade de oferecer mais crédito. Por isso, nossos atendentes não podem fazer alterações na sua linha de crédito. Se chegar a ocorrer alguma alteração em sua situação, te avisaremos. Agradecemos pela confiança de nos escolher com o seu cartão de crédito e garantimos que estamos trabalhando para oferecer o melhor produto de crédito possível para você. Então está aí, meus amigos, essa é a notificação que o Mercado Pago está enviando para alguns dos seus clientes a respeito da redução de limite no cartão de crédito. E como eu falei lá no início, que eu estarei deixando para vocês algumas dicas a respeito de evitar reduções no limite, se liga só, galera. Então já deixa o seu like e vem para as dicas. São dicas simples e básicas que podem sim estar te ajudando a fugir da redução de limite e até mesmo estar conseguindo um aumento de limite no cartão de crédito do Mercado Pago. A primeira dica, galera, para mim, uma das mais importantes é movimentar a conta do Mercado Pago. Você pode estar recebendo os seus ganhos mensais, você pode estar fazendo PIX, comprando no débito e até mesmo no cartão de crédito. Isso vai mostrar para o Mercado Pago uma grande movimentação na conta e o possível interesse no aumento de limite no cartão. Outra dica muito importante é você procurar manter o saldo positivo na conta corrente do Mercado Pago. Pode deixar um saldozinho rendendo ali mensalmente que com certeza o Mercado Pago vai observar aí o seu interesse pela conta e também pelos produtos que a instituição oferece. E outra dica bem legal que pode sim te ajudar a ter o aumento de limite é efetuar compra sempre que possível no Mercado Livre. Com certeza isso vai estar te ajudando a conseguir o aumento de limite e também até evitando a redução no limite do seu cartão de crédito. Então é isso, galera, dicas básicas que podem sim estar te ajudando a fugir da redução de limite no Mercado Pago e até conseguindo o aumento de limite no cartão e também no Mercado Crédito. Se você gostou, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? E aproveita também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp que vai estar aqui na descrição desse vídeo o link para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. E me conta aqui abaixo, você recebeu aumento de limite ou redução no cartão Mercado Pago? Deixe aqui abaixo, lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho